Como é que você está vendo a evolução da participação das mulheres na vida política? A gente teve um momento de muito mais mulheres na política. Eu acho que a gente teve um retrocesso muito grande. Com toda a violência que a gente tem assistido, a pandemia ajudou muito isso, uma violência dentro de casa, uma violência nas redes. As mulheres, por conta disso, têm desistido um pouco da política. A gente tem companheiras do nosso partido que não querem mais se candidatar ano que vem. Não quero mais ser vereadora, porque eu estou lá em uma cidade de 3 mil habitantes, cheia de uma câmara só com homens, eu a única mulher, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais, eu estou sendo muito agredida, muito exposta. E a gente precisa criar uma rede de proteção para as mulheres poderem participar da política. O Brasil, na América Latina e Caribe, é o penúltimo em participação feminina nos parlamentos. A gente precisa mudar isso. A gente precisa, de alguma forma, mudar isso. As cotas já não bastam mais. As cotas já não atendem. A gente precisa mudar a legislação eleitoral e brigar por cadeiras no parlamento. Temos cadeiras para as mulheres, é 50% a 50%. Até depois! Tchau!